Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom, bora pra resenha. Se você tem Instagram, gosta de ficar por dentro de mais informações e também de bater aquele papo comigo, segue nosso canal também no Insta, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora pra resenha! E bora falar de barracos de família. Pois é, gente, bora falar, claro, dos de boias, né? Porque desde que a Dani revelou os planos do tio e da tia e que o Maicon ficou a ver navios porque ele fez muito suspense, ah, gente, muitos comentários falam que a Dani é fura-olho, que a Dani foi desonesta, muitos concordam com a Dani porque ela é sobrinha e o marido dela é filho do casal. E, gente, muita coisa, tá? Muita gente dizendo que Maicon, né, foi aí subestimado, né? E, gente, muita coisa, tá? Muita gente falando N coisas. E no meio disso tudo, gente, no vídeo do Maicon, é, no vídeo onde ele fala da novidade que ele vai pra Bahia, sobre, né, aí a novidade que ele ainda vai contar, né, do pai e da mãe, sendo que a Dani já contou. Gente, o Job esteve lá, né, e respondendo a um comentário que disse que não adianta o Maicon fazer mais suspense, porque a Dani já contou, né, que ela abriu o segredo dos sogros barratios e tudo mais. E olha o que o Job é, gente. O Job veio defender a Dani, né? Olha o que ele respondeu. A Dani já contou no vídeo dela, kkkk, não segurou o segredo. 186 likes aí concordaram com esse comentário. E o Maicon deu o coraçãozinho, ou seja, ele concordou aí que a Dani não segurou o segredo, né, gente? E olha o que o Job respondeu. Joadson, 72, no caso, o Job, né, gente? O nome dele é Joadson. Acontece que não é segredo. Eu estou correndo atrás das coisas há algum tempo com o meu pai. Mas, graças a Deus, já deu tudo certo. Ou seja, né, gente, ele quis dizer que não era segredo, né? Que a Dani não fez nada de errado. Ela não entrou ali na frente do cunhado, né, pra poder falar uma coisa que não era pra falar, né? É isso que ele quis dizer. Bom, gente, nisso até Marcinha... Como é que se pronunciou, né, indireta lá no Instagram? Pois é, gente, até a Marcinha de Jesus. Bom, gente, é claro, né, que, vamos dizer, o mal-estar está instalado na família. Isso desde quando teve aquele trelelê da casa do Maicon com a Dani? Pois é. A Marcinha, naquela época, também falou algumas coisas no Instagram. E olha o que ela falou desta vez. Família é projeto de Deus, mas a missão de destruir, ela é do Satanás. Nunca se esqueçam que todos podem dizer que te ama ou fingir te amar, mas a família sempre estará lá, disponível pra você nos piores momentos da sua existência. E de braços abertos pra te acolher e cuidar de você quando você se decepcionar com quem te rodeia, quando tudo, quando quem te rodeava, quando tudo estava bem. Quem ama sabe dizer não, quem ama quer o teu bem. Quem ama te perdoa sempre. Quem ama não passa a mão na sua cabeça. Quem ama mesmo faz tudo por você. E ela continua aqui na frente, gente. Às vezes a gente precisa fazer algumas reflexões do que realmente vale a pena pra nós na vida, enquanto estamos em terra. Pois o agora podemos fazer, o passado não podemos mudar. E o amanhã não existe. Deus nos ajude. Bom, gente, isso daí quer dizer muita coisa, né? É claro que a Marcinha tá falando aí sobre o Maicon estar mais colado, vamos dizer assim, com a família do Rodrigo e o próprio Rodrigo, né, gente? Tanto que o Maicon saiu da Bahia pra viver esse amor longe aí, vamos dizer, entre aspas, das maldades da Marcinha, porque a coisa não tava legal, né? Eram muitos ataques nas redes sociais, nos comentários. Então o Maicon saiu fora e naquela época, com a desculpa, né, de que o Rodrigo iria, tinha uma proposta lá pra trabalhar em Curitiba. Bom, gente, é muita coisa, é coisarada demais, né? Mas dá pra perceber que, óbvio, ela tá falando aí também da relação de Maicon com o Dani. Porque o Maicon deixou de seguir a Dani desde a última treta sobre a casa dele na Bahia. E a Dani, querendo ou não, é família, né, gente? Além de cunhada, é prima de primeiro grau. Babado, né, gente? Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.